canal sino que no recanto de onde patrocínio neto e companhia nosso amigo presente aqui onde no bairro neto bom demais só alegria é maravilhoso isso aí é importante na vida vamos embora deixa o pau cair a folha canal sino que no recanto ao vivo aqui de onde você está falando de onde patrocínio quem barra do neto e companhia limitada esse é o melhor do recanto da zema barra do neto na corda 406 esse é o melhor que existe não tem pra ninguém vamos embora ele traz leite eita traz a vela e aqui a partida entre raimundo e bigode raimundo e bigode ao vivo canal sino que no recanto curta e compartilhe nosso canal se inscrevam amigos ao vivo raimundo e bigode para o canal sino que no recanto a presença de quem aqui seu sepa bairro neto não pode errar não pode errar não você lembrou que não podia errar na bola que é negra é nega é negona é negona não pode errar não Vai errar não Ô bigode Assim você perde bigode Rapaz, o treino tá bonito Segura o bigode Aí o cara dá bom, viu? É uma maravilha, viu? Aqui no Bar do Neto é só alegria, só paz, é só felicidade Quem tá falando? Aqui é o Chacha Brega e Companhia Ilimitada Esse é o melhor do Recanto da Zema Ao vivo Uma partida entre quem? Neto E o Raimundo Bigode Raimundo É o bigode Raimundo Ao vivo aqui de onde Bar do Neto, bigode Raimundo É uma briga difícil, hein? É uma negona É uma briga É uma negona O jogo tá difícil É uma negona O jogo tá difícil Fazer o que, né? É É Raimundo Olha o Raimundo na bosta Ô bigode O Raimundo quer ganhar o jogo, hein? Tu descobriu? Tu descobriu isso agora? Olha aí, ó Bate em volta Ô Raimundo Mas Não foi muito caprichado Mas tem jogo Tem jogo ainda Raimundo Raimundo Né? Bigode Quase errar a bola Bigode Ih, o bigode ficou Jogo bom Ô, diferença, ó Errou bigode Errou bigode É o canal Sino aqui do Recanto De onde? Quase sem ser do Recanto Da Zé, irmão Bar do Neto Patrocínio Capas Tabosa e Bar do Neto Capas Tabosa e Bar do Neto ao vivo Ô, meu Deus Se você entorta mais um pouquinho É de morrido 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 Sino aqui do Recanto Direto Do Bar do Neto Uma partida entre quem? Raimundo E bigode E aí, bigode tem jogo, hein? Ah, ficou enrolado, bigode Ficou enrolado, bigode Será que não? Será que não? Ficou não É, ficou não Isso vai matar as bolas tudo Você perde, né? Ô, Raimundo Ô, Raimundo Ô, bigode Vai fazer o que, bigode? Mas tá bom Aonde? No meio Será? No meio É o canal No meio Ô, aonde? Aonde, Raimundo? Era no meio Eu falei que no Era no meio Eu nunca pergunto É, Raimundo Caprichar, hein? É, tem que caprichar Porque senão você perde, não Raimundo mata Raimundo não é beijo, não Olha o que ele fez contigo, hein? Olha o que ele fez contigo, hein? Canal Sino aqui do Recanto Ao vivo De onde? Do Baro Neto Quatro Cês já cantou? Mas foi muito longe Foi longe Capricha, Raimundo Não faz bobeira Não dá bobeira, Raimundo Que o bigode é difícil, hein? Bigode é forte, hein? Normalmente eu tô mais fraco, né? Eu sei que o bigode é mais forte, hein? Pelo jeito que eu tô vendo Pelo jeito que eu tô vendo Raimundo, faz as sobrestelhas, Raimundo Era certo, batia na... Esse negra matava lá e matava aqui Matava lá e pegava aqui Olha o que você levou agora Olha o que você levou agora Levou uma sinuca Hoje não caía não Caía Olha que caía Pelo menos ficava lá Se lascou, bigode Raimundo É o canal Sinuque do Reclama Ai, meu, saiu bem É, não é Saiu bem Saiu bem Desculpa E agora, bigode? E agora, bigode? Vai fazer o quê, bigode? Fabrício Dá pra quem der? Bigode Você podia ter perdido o jogo, bigode Só bem, lá Só bem, lá Tem que matar a lua, né? Barra do Neto Quatrocento e sete do Recanto da Zem Mal vivo O nosso duque do Recanto Não cai não, cara Jogou bem Raimundo Raimundo jogou muito bem Narra o final aqui Narra aqui o final da partida Narra aqui o final Não, moço Deixa o negócio Eu posso pegar a rocha aí lá Porque eu não vou Entendeu? Deixa o bigode aí E o Raimundo aí Se divertir aí Que o negócio tá... O meu filho Deu uma pessoa Rapaz 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 Vai, tu deu Viu? Oxê! É o canal Ó, Raimundo Tu perdeu? Olha lá, bigode Opa Foi fácil, né? Foi não Essa foi moleza Foi moleza Foi não Foi não Foi não Foi na sorte Ó, Raimundo Tu disse pra você Mas não adiantou nada não, né? Não, é Muito legal É porque gelou a bola É, eu trouxe pra você Mas não adiantou nada não, né? Tchau É, eu trouxe a na chata É, eu trouxe a na chata É, eu trouxe a na chata